Vai, vai, vai. Não, vai pra lá um pouco, vai pra lá um pouco, tudo debaixo. Aí, se organiza aí, tudo certinho. É melhor ficar lá embaixo. Vamos lá. Maurício Tagade, Talvez, Viacore, tá aqui prazer. Tá no começo, vai. Pensou? Vai. O Corocumene aqui atrás do Pichal. O Corocumene aqui atrás do Pichal.